O que é o peixe grelhado? É importante misturar quando pican o alho com a salsa. Colocamos em uma tigela, acrescentamos o zumo de limão, mais ou menos de meio limão por cada dourada que façam. Azeite, peixe grelhado, sal e depois vamos fazer uma massagem adourada. Vamos começar por dentro, misturar tudo bem. E vamos colocar o preparado por dentro. Quem não gosta da cabeça, tira a cabeça. Quem gosta da cabeça, come a cabeça. Vamos fazer a mesma coisa por fora. De seguida, vamos a preparar a base com a massa folheada. Vão apreciar uma tesoura aqui também, importante. Dá ajeite. Vamos dar um bocadinho de aceite full. Estiquem bem toda a massa. Colocamos a dourada por dentro, inteira. Começamos fechando, fechamos um lado, as pontas. Tiramos o resto da massa que temos a mais. Fechamos bem, pressionando nela. E damos a forma do peixinho. E se tiveren tempo, podem fazer escamas. Se não tiveren nada que fazer em casa, obviamente, podem pôr os filhos a decorar essa escama do peixe. Por último, um bocadinho batido. Pincelamos tudo por cima. E levamos ao forno a 200 gr. Olha, olha, olha o meu peixinho. Está aqui. Já perceberam? A receita é super fácil, rápida. E posso assegurar que é sucesso garantido. Até para a semana. E para a semana. Obrigado.